Voltamos à entrevista com o deputado federal, Lelo Coimbra, falando sobre a reforma da Previdência. Deputado, no bloco anterior, o senhor colocou um pouco das distorções, dos privilégios. Uma questão que as pessoas que são contra a reforma também colocam é o seguinte, por que fazer a reforma? Por que existem dívidas com a Previdência, existem situações que podem voltar a ser uma receita para reforçar a Previdência, como a DRU, por exemplo? Olha, as pessoas que são contra argumentam três coisas. A primeira é que tem muitas dívidas de empresas privadas que o governo não cobra. Na realidade, a dívida com a Previdência que está envolvendo empresas privadas ou todas as atividades econômicas, elas representam hoje, Almir, R$ 460 bilhões. Os advogados da Receita entendem que entre 24% e 30% dessas dívidas são possíveis de serem resgatadas. Então, nós estamos falando aí de R$ 138 a R$ 140 bilhões. Que é muito dinheiro. Que é muito dinheiro. Só que, por ano, a Previdência tem um buraco de R$ 158. Só que esse dinheiro que você, supondo que você resgate esses 30% desses, total desses R$ 460, é uma vez que vai pagar um ano. E os outros anos? Então, essa é uma fala que não se sustenta. A segunda fala é um negócio chamado DRU. O que é a DRU? É Desvinculação da Receita da União. O governo tira um pedaço, guarda, esse pedaço hoje é R$ 68 bilhões por ano. Vai para um fundo, né? Vai para o chamado regime fiscal. Quando chega no final do ano, esse buraco de R$ 158 bilhões aparece. Aí esse dinheiro volta para pagar esse buraco. Então, na realidade, esse sistema é um sistema de reserva financeira para guardar, porque vai ter que pagar as despesas ao final do exercício fiscal, que é de janeiro a dezembro. Então, isso volta. E volta maior. Então, o que saiu, volta maior. A terceira coisa que se argumenta é de que o governo deu muito benefício às empresas. Abriu mão de impostos, de impostos, e isso prejudicou a Receita da Previdência. Ora, o que o governo fez, e os governos fazem estímulos para que a atividade econômica se movimente, para gerar mais emprego e gerar mais recursos para a Previdência, às vezes se excedem. O governo anterior se excedeu, a presidente que saiu já disse que errou muito nesse aspecto. As montadoras, inclusive. O governo atual, o governo do Temer, ele fez há 40 dias uma revisão de todos esses benefícios, chamadas desonerações, e botou de volta a cobrança desse importo. Então, essas três coisas, mas supondo que esse discurso estivesse certo, e todo esse dinheiro viesse para a Previdência, viria aí 30% a 35% desse dinheiro e não pagaria sequer um ano de buraco da Previdência. Então, assim, eu até brinquei num debate que houve recentemente lá na Câmara, que quem fala isso propõe um pote de ouro no final do arco-íris. Só que a gente nunca encontrou o final do arco-íris e pote de ouro só em revestir e desenho animado, porque eles não existem. Então, é uma situação que não resolve nem de longe o déficit, o buraco da Previdência. É uma matemática financeira que precisa ser refeita. Isso é conta mesmo. E é importante, assim, existe déficit da Previdência ou não existe? Sim, existe déficit da Previdência. Essa discussão do que pode ser pego para botar aí dentro, para pagar a conta e não fazer com nada, não fazer nada, ela é conversa fiada. Agora, a grande discussão, que eu acho que é importante registrar nesse momento a minha, porque as pessoas dizem o seguinte, não vamos mexer nas despesas. O que está sendo gasto, deixa lá. Isso representa direito, isso representa coisa que as pessoas já acumularam no Mestre. Vamos aumentar a receita, vamos aumentar a atividade da economia, vamos cobrar esse dinheiro que é só ir lá e o governo pegar e trazer, o que é mentira, o que não é verdade, e a vida segue. Ou seja, ninguém consegue resolver uma situação desse tipo e o mundo todo está fazendo isso. O mundo todo está jogando as idades para 65 anos, o mundo todo está aproximando a idade da mulher e do homem para se aposentar. O mundo todo está fazendo isso, não é o Brasil. Só que nós estamos com urgência de fazer, porque a nossa vida e a nossa estrutura de viver, nascer, viver e morrer, mudou muito. Nós mudamos, nós somos outro povo. E para atrair investimentos, a gente precisa mostrar que a economia se viabiliza, num país que consegue pagar as suas contas. Com certeza, mas por que atrai a economia? Por que atrai investimento? É porque o governo deixa de pagar R$ 60,00 de cada R$ 100,00 que recebe com despesas que ele pode rever, que ele pode refazer, e daí gerar investimento de infraestrutura. Nós temos questões do saneamento básico, nós temos questões do transporte, nós temos questões da saúde, da educação, da infraestrutura de um modo geral, que nós vamos, segurança pública, investir muito, cada vez mais, porque a sociedade está mais complexa, a sociedade está mais exigente. Então, só que esse dinheiro, cada vez mais, ele fica menos, porque ele é usado em um lugar que você pode rever, você pode alterar e você precisa rever, precisa modificar. Hoje, quase que 50% do orçamento da União está indo para a Previdência. De toda arrecadação que você tem por ano, dá 55% a 60%. Esse é o valor. De cada R$ 100,00, esse valor até R$ 60,00, é para pagar aposentado, não é para pagar o resto, não. Fora o que tem que pagar a lei dos aposentados. Essa é a conta. Isso não fecha, não é? Não fecha, isso não tem sentido. Isso não consegue equilibrar. E o que acontece? Um Brasil com proporções gigantescas, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com a população de 204 a 206 milhões agora de pessoas, tem que dar condições para que esse Brasil funcione, para que gere emprego, gere renda, movimento de economia, infraestrutura e tudo isso, para que ele possa crescer e sair do buraco em que se meteu. Então, nós temos a crise econômica como um agravante. Nós já tínhamos que mexer nisso, não estamos mexendo nisso só por causa da crise econômica, não. A crise econômica é um agravante. Nós já tínhamos que ter mexido nisso há algum tempo. Não conseguimos mexer na forma como estamos reformando. Mas esse é um momento de reformas importante. O Brasil precisa se reencontrar com as suas novas oportunidades. E ele precisa construir isso. E o desafio está nas nossas mãos. Certo. Agora, deputado, tem outra questão que eu acho que deve dar um impacto muito grande nas discussões dentro do Congresso Nacional, que é a questão da previdência do setor público e a previdência do setor privado. Como balancear isso? Os setores públicos, as pessoas ligadas ao setor público, pensam em perder privilégios. com a reforma da previdência. E, assim, como que vai fechar essa questão relacionada aos servidores públicos? Olha, os servidores públicos são muito importantes. Eu sou servidor público. Sempre fui servidor público, desde que comecei minha edição profissional. Me aposentarei por um órgão público que é o Ministério do Trabalho, porque eu sou auditor fiscal de lá. Ministério. Essa conta, qual é o problema? Nós temos duas previdências. Uma que é o chamado regime geral da previdência social e o outro que é o regime da previdência pública. O primeiro abrange 84% do que eu falei há pouco, que são aqueles dos trabalhadores de geral, que se aposentam pelo INSS. E os outros que se aposentam pelo serviço público. A diferença é muito grande. Então, nesta reforma, em todas elas, mas nesta em especial, a proposta é aproximar os dois sistemas. O ministro Barroso disse, num debate em Londres, na última semana, que o regime de previdência brasileiro é injusto, que ele transfere renda dos mais pobres para os mais ricos. E essa distorção é um fato. Então, essa aproximação dos regimes faz com que privilégios sejam retirados. E é privilégio mesmo. O privilégio de... No mundo, ninguém se aposenta com o mesmo salário. 100%. Está na ativa. Não se aposenta com 100%. Aposenta com fração dessa proporção. As distorções que tem, que geram fraude, um conjunto de coisas, todas elas estão sendo buscados mecanismos para poder superá-las ou evitar que elas aconteçam. Então, tudo isso acontecendo, é necessário que os privilégios de quem está no topo do sistema, recebendo um salário que é pago por quem está na base, precisa ser revisto. Então, a discussão de privilégios está aí. Por exemplo, se alguém se aposenta aos 40 anos, você imagina, eu estou com 63 anos, me considero com a capacidade integral. Você imagina se eu tivesse me aposentado aos 50 anos, como muitos se aposentam hoje. Eu já estaria trabalhando há 13 anos em outro lugar, porque eu não vou parar de trabalhar. Se eu me aposentar agora, aos 65, daqui a pouco, eu vou continuar trabalhando. Então, assim, nós... Não tem sentido alguém se aposentar hoje, aos 52 como tem se aposentado, aos 54 como tem se aposentado. Não tem sentido. Agora, a grande maioria daqueles que se aposentam com salário mínimo se aposentam entre 62 e 65 anos. Já hoje, independente do texto de lei, que vai colocar 65 anos como referência para os homens e 62 como referência para as mulheres. Não tem sentido. E aquelas pessoas que a gente acaba sabendo que foi aposentado por invalidez e tem perfeita saúde, uma série de distorções que são feitas. Haverá um pente fino para corrigir essas distorções, para que a gente não pague aqueles que estão fraudando? Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos para o último bloco da nossa entrevista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho